Olá meus amigos, muito boa noite, um abraço a todos vocês que nos acompanham nesse momento ao vivo. Vamos trazer informações do plantão policial da nossa região. E olha só gente, tentativa de homicídio, hein? Um abraço a todos os nossos seguidores. Lembrando que, abraço a todo o pessoal do nosso Instagram também, né? E o vídeo completo, o pessoal do Instagram pode assistir em nosso canal, Roberto Lira no YouTube. Um abraço para todos que nos acompanham também na página Roberto Lira no Facebook. Pessoal, atenção a respeito de uma tentativa de homicídio que aconteceu em Heriutaba. Já vou informando que foi em Heriutaba. Olha só, as informações que nós temos, parece que o acusado foi preso, né? Deixa eu ver aqui. Olha só. As informações dão conta de que hoje, dia 28, Eu vou lendo aqui, pessoal, eu tenho que adequar aqui um pouquinho aqui para resumir. Hoje, dia 28, por volta das 4h30 da tarde, os policiais de Heriutaba se chegaram lá na delegacia de Sobral. Olha só. Prisão em flagrante. A informação que temos é que o acusado seria a pessoa de nome Francisco Daniel Alves Pereira. Francisco Daniel Alves Pereira. As informações são as seguintes. Atenção, gente. Estou aqui, recebi agora. A gente conseguiu agora as informações. E eu estou aqui repassando para vocês. E a informação da conta do seguinte. que, na data de hoje, um pouco mais cedo, por volta das 11h30, foram até, né? Os policiais foram até o hospital de Heriutaba através do pessoal da vigilância sanitária para verificar uma situação envolvendo uma aglomeração de pessoas no açude. Chegando ao hospital, uma mulher, né? Os policiais de Heriutaba chegaram no hospital e ao chegarem lá no hospital de Heriutaba, uma mulher eu vou preservar o nome aqui, uma mulher relatou que o irmão dela havia sido esfaqueado pelo padrasto. Pelo padrasto dele. Essa senhora disse que o irmão dela se chamava Francisco Aglaílson Ferreira Cavalcante e o padrasto dele, né? Que é o acusado. O padrasto é Francisco Daniel Alves Pereira. Segundo essa senhora, Daniel teria esfaqueado Aglaíl Aglaílson após uma discussão. Quase sempre tem a droga chamada bebida alcoólica, né gente? Droga que é permitida pela lei do Brasil, mas pela lei de Deus não é, mas muita gente nem liga, né? Se obedece ou não a lei de Deus. E quando se desobedece geralmente pagam preço, né? Então tá aí. Conseguiram, segundo informações, conseguiram conversar com a vítima, os policiais teriam conseguido conversar com a vítima, não é isso? Que ainda estava no hospital de Heriotaba. A vítima aparentava estar embriagada. Olha só, eu nem tinha visto ainda isso. Mas olha só. A vítima aparentava estar embriagada, mas confirmou que teria sido esfaqueado por Daniel e disse que estava dormindo quando acordou já sofrendo as facadas. Olha aí, viu gente? segundo a versão da vítima, né gente? Que estava embriagada, né? Provavelmente, talvez o acusado também, né? A vítima teria informado que, aliás, os policiais, né? Teriam, segundo informações, teriam conversado com o médico que atendeu a Gleison ou a Gleison e ele disse que a vítima teria, né? O médico diz que a vítima teria sofrido facadas na coxa, no peito, no ombro e também no braço. segundo o médico, as facadas no braço foram as de maior gravidade. a Gleison teria perdido muito sangue após as agressões. a Gleison estava aguardando vaga na Santa Casa de Sobral para ser transferido segundo as informações e, portanto, conseguiram com essa senhora a localização do acusado. Então, foram até a casa do acusado e o encontraram no local. Os policiais foram até a casa do acusado e o encontraram no local. Havia sangue na casa de Daniel. Ele estaria, estava deitado e aparentava estar ebriagado. Olha só, gente, o pessoal estão se matando devido a essa droga chamada bebida alcoólica. Acusado e vítima ebriagado, correndo o risco de um matar o outro. meu Deus do céu, graças a Deus eu consigo viver tão bem sem essa droga dessa bebida alcoólica, né, gente? Por que que tanta gente não consegue, né? então está aí. O acusado também aparentava estar embriagado. ou seja, através desse negócio da embriaguez, maioria das vezes é através da embriaguez, né, uns morrem, correm o risco de morrer, os outros se tornam assassinos, ou tenta, né, acusados de tentativa. Então está aí. Em conversa com Daniel, segundo a polícia, em conversa com Daniel, ele confirmou que teria sido o autor das facadas. Segundo Daniel, ele apenas teria se defendido de agraison. Olha só, né, tudo bebo, se agredindo um aos outros, né? É lamentável isso. Será que depois de tudo isso ainda vão continuar nessa droga chamada bebida alcoólica? Meu Deus do céu! E Agraílson teria conseguido é... aliás, os policiais, né, conseguiram falar com a família, com familiares da vítima, que relataram que os dois estavam bebendo. pela manhã, quando estão eles, quando então eles teriam discutido. Segundo os familiares, Agraíson teria ido para a casa dele dormir após a discussão. então, Daniel teria ido até a casa de Agraíson ou Agraílson ou Agraíson e teria e o teria esfaqueado. a mulher de Daniel olha só a situação a informação dá conta aqui de que a esposa, né, a mulher de Daniel seria mãe de Agraíson e ela teria confirmado que Daniel teria esfaqueado o filho dela. Que conversaram e segundo informações conversaram com uma pessoa com um homem eu vou resguardar aqui porque não é acusado nem vítima e este homem disse que ia informar a mãe de Daniel a respeito da prisão dele, né. No entanto, segundo informações, nenhum dos familiares quis comparecer à delegacia para prestar depoimento. Então, conduziram, os policiais conduziram o suspeito lá de Heriotaba para a delegacia regional de polícia civil em Sobral. Então, gente, estas são as informações que conseguimos a respeito desta tentativa de homicídio à faca no município de Heriotaba. Lamentamos. Gente, que fique essa lição. Quantas pessoas, através da bebida alcoólica, pessoas que se diziam que eram os maiores amigos da vida toda, através de uma bebedeira, o amigo vai e mata o outro. Discussão através de bebedeira, deixando claro, gente, bebida alcoólica é uma droga, através dela tem desgraças de todo jeito. está aqui. Um quase é assassinado e o outro quase se torna um assassino. Mesmo sem se tornar, a justiça, a polícia acredita que foi uma tentativa de homicídio, que ele tentou matar e se for a justiça considerar isso, entender que realmente ele tentou matar, é praticamente a mesma coisa de matar, de acordo com o pouquinho que a gente conhece da lei. Eu já conversei com pessoas, inclusive de Heriotaba aí mesmo, que se arrependeram que perderam tudo por causa desta droga chamada bebida alcoólica. Lamentável. Então, está aí, a partir disso aí é sofrimento, né? Sofrimento, duas famílias sofrendo aí, né? E aí, que tanto um como o outro tem seus familiares, tem seus pais, irmãos, devem ter. Olha, gente, estou recebendo informação de assalto na região de Heriotaba também, a gente vai encerrar essa live para provavelmente já já trazer informações de assalto, Heriotaba e também de prisão aqui na cidade de Varjota. Temos o apoio cultural de loja Mega Eletrolar, que agora é hiper, eletro e lá em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Ao mobiliar sua casa, conte com a gente. Sextão do lar, o Leopoldo, em Heriotaba, vizinho ao galpão dos Ferrantes, representante da água mineral Acácia para toda a região. Apoio cultural também de Paulino Cara, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu veículo, Toyota e outros novos e seminovos no centro de Varjota. Apoio cultural ainda de Funerária Poupa Urna, a parceria que deu certo, um excelente plano de assistência à família, que dispõe uma empresa de credibilidade em várias cidades do nosso Ceará, Santa Quitéria, atendimento também em Varjota, Canindé e outras. Apoio cultural também de Edgar Procopio, corretor de imóveis intermediando seus sonhos. Abraço também para o pessoal da ótica Portela de Varjota e Clínica de Olhos do Dr. Rezende, aliás, Clínica de Olhos Rezende de Ipú, que é algo que a gente faz esse agradecimento por um atendimento que eles fizeram para uma pessoa de revitava, que não tinha condição, estava correndo risco de perder a visão e precisava de atendimentos, várias consultas especializadas. Temos também, vou mandar aqui um abraço também para Luizinho das Frutas, um abraço para Luizinho das Frutas aí, vizinho ao Sextão do Lauro, Leopoldo, em Rio Tava. Pessoal, muito obrigado a todos, que Deus abençoe e proteja você e sua família, mas para isso, faça a sua parte, evite as drogas, até a bebida alcoólica é uma droga, que já destruiu muitas famílias e muitas vidas. A gente volta daqui a pouco, provavelmente, sob a proteção, a permissão e a ajuda de Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite.